Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Só que pela sua vive de marcação E assim não dá Delegada, será que ela é dueta e meio? Na internet ela liga pro site Desse jeito não dá pra aguentar E eu me dei, me entreguei Mas para de ficar nesse campo a minha vida me deu Brincada Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Só que pela sua vive de marcação E assim não dá Delegada, será que ela é dueta e meio? Na internet ela liga pro site Desse jeito não dá pra aguentar E eu me dei, me entreguei Mas para de ficar nesse campo a minha vida me deu Brincada 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 Delegada Brincada 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 Brincada